Um dos principais compromissos que nós tínhamos na Copa era resolver o problema da transmissão dos jogos e dos programas que foram transmitidos mundo afora. E para isso foi designada a Telebrás, que montou uma rede de pouco mais de 15 mil quilômetros de fibras óticas. Toda ela é interconectada em todos os estádios e campos de treinamento, com a área da FIFA, comitês de imprensa, todos esses locais onde foram necessárias a transmissão. Nós tivemos um trabalho muito bem sucedido, com um total de 517 horas de transmissão. Não teve nenhuma interrupção, isso porque todos os estádios e todas essas instalações que eu falei tinham pelo menos duas redes chegando separadamente, seja nas arenas, seja nos campos de treinamento, de maneira que se houvesse um acidente interrompendo uma dessas conexões, a outra tinha condição de resolver o problema. Então, todos os estádios tinham em torno de 30 gigabits por segundo de capacidade de transmissão. O total do tráfego que passou por essa rede durante a Copa, só desses jogos e eventos, foi de 166 terabytes de tráfego circulado para as transmissões. A outra grande tarefa que nós tínhamos era a questão de telefonia e internet. Então, nós também instalamos antenas de 2G, 3G, 4G em todos os estádios, todas essas instalações que já foram faladas. Também reforçamos a instalação nas cidades, sedes e redes e regiões metropolitanas, de maneira que foram instalados um total de 15 mil novas antenas. 15.012 antenas de telefonia móvel, 3G e 4G. Dessas, 3.274 eram dentro dos estádios e evidente as outras na cidade. Nós tivemos um atendimento do tráfego de internet dentro das arenas que passou de 26 terabytes no total. 26,7 terabytes de tráfego, um total de 4 milhões e 400 mil ligações telefônicas. E tivemos também um credenciamento total de estrangeiros. Havia uma grande preocupação. Como é que os estrangeiros vão trabalhar aqui? 16.163 estrangeiros compraram o cartãozinho chip, o cartão SIM para os seus celulares, instalaram e 341.800 usaram roaming internacional. As pessoas chegaram aqui, aqueles pacotes que você chega no lugar, normalmente paga um preço fixo e usa por dia. Já foi citado aqui, nós até tivemos dificuldade com esse número, porque nós trabalhávamos na sexta-feira com um dado de 1 bilhão e 200 milhões de interações nas redes sociais. Agora, na hora do almoço, só o Facebook divulgou que teve 3 bilhões de posts só no Facebook. Quer dizer, se contar Twitter, nós ainda vamos ter que acabar de fazer esse levantamento. Mas foi, de fato, como disse o diretor do Facebook nessa entrevista que foi divulgada agora há pouco, foi o maior evento de redes sociais do planeta, sem dúvida nenhuma. E o ministro Aluís Mercadante me pediu para atualizar o número. Então, quero fazer uma pequena correção, Aluís. Na verdade, a Eletros acaba de nos informar que o número de aparelhos de televisão neste ano aumentou 60%. Foram 8 milhões de TVs digitais vendidas e mais 1 milhão e meio de celulares e 300 mil tablets que também têm capacidade de receber televisão e que já foram vendidos neste ano. A estimativa é que pode chegar perto de 20 milhões neste ano. Muito obrigado. Obrigado.